Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Uh! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara Berê, 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 berê É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, 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 barabara Bará, 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 berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo bará, berê Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Música 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 Música